A gente acabou de sair de uma Nintendo Direct com vários anúncios de jogos, mas não adianta. Nintendo Switch 2 não sai da cabeça da galera. E esse povo que cavuca pra caramba tudo que foi no seu nome da Nintendo Direct achou algumas coisas ali que não indica que a Nintendo deixou escapar informações do Switch 2 nos próprios trailers dos jogos. Não entendeu nada? Vem que eu te explico, simbora. DigPlay E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal DigPlay. Oi, quem fala é o Diego. Estamos de volta pra mais um vídeo. E, galera, é o seguinte. A Nintendo Direct foi lançada. Eu fiz aqui uma cobertura ao vivo. Dá uma olhadinha em casa se você não tenha visto meus reacts. E lá nós tivemos vários anúncios de jogos. Jogos que a gente já sabia que ia sair. Jogos que a gente recebeu mais informação, como, por exemplo, o jogo da Peach, né? Tivemos um novo trailer de Super Mario RPG. Tivemos o anúncio de Paper Mario The Thousand Year Doors, né? Com um novo trailer também. Muita gente ficou, depois dessa Direct, com aquele sentimento de fim de festa que eu falei lá em junho, que eu trouxe aqui no canal. Por quê? Porque a Nintendo tá trazendo muito jogo. Tem muita coisa pra gente jogar. Recentemente, o próximo jogo é o Super Mario Bros. Wonder, né? Que eu tô ansiosíssimo pra jogar. E logo depois veio o relançamento, que é o Super Mario RPG. Que, cara, é um dos jogos da minha infância. E eu tô mega animado pra jogar. Mas é um remake. E aí a Nintendo vai lá e faz uma Direct que mostra o relançamento, que é o Legend's Mission 2 em HD. Que eu não sei por que a Nintendo agora não chama mais Dark Moon, porque o jogo 3DS tem esse título Dark Moon. Ela também anunciou, como grande Tchanda Direct, pra fechar a Direct, o remaster de Paper Mario The Thousand Year Doors, que é também o relançamento de GameCube, né? E aí você pega o retrospecto. Nós tivemos Metragem Prime Remastered, Pikmin 1 e 2 HD, Remake de Advance Wars 1 e 2. Nessa própria Direct, ela anunciou também uma remasterização de Mario vs Donkey Kong. Então a galera tá com esse sentimento por quê? Porque a Nintendo tá relançando muita coisa. A Nintendo Switch tá no seu sétimo ano de vida, galera. Então assim, tá realmente na reta final. Só que uma reta final com vários jogos maravilhosos saindo. Mas caiu a ficha da galera agora, que pra mim já tinha caído lá em junho, que tá tendo muito relançamento. Que essa line-up que a Nintendo está lançando, embora a gente tenha tido Zelda Tears of the Kingdom e vai ter Mario Bros. Wanda, que são dois grandissíssimos títulos, se você pegar toda a line-up, você vai ver que é um line-up de fim de festa, mas aquele fim de festa bem gostoso, né? Que a galera não quer ir embora. Eu não vou ir embora. Só com lançamentos bons, mas são relançamentos, remasters, remakes e jogos de menores expressões, tá? E aí com isso, o pessoal fica futucando a Direct, a cabeça no quê? Nintendo vai lançar o Switch 2. Nintendo vai lançar o Switch 2. O próximo console deve estar vindo. E aí dissecaram lá os trailers. E a GameXplain achou uma coisa muito interessante que eu quero mostrar pra vocês agora. Vem comigo, tá? Vou transicionar a tela, 1, 2, 3 e foi. Estou aqui no YouTube da GameXplain, tá? A GameXplain é um canal de YouTube já bem conhecido, onde eles trazem bastante informação de Nintendo. Se você não conhece, dá uma olhadinha lá que vale a pena conhecer, tá? Esse vídeo aqui especificamente é o vídeo onde eles descobriram essa parada. E aí, esse meu vídeo aqui é 0% autoral. Eu tô pegando o vídeo deles e fazendo o conteúdo exatamente que eles fizeram aqui. Então faz um favor pra mim, vem aqui na descrição, clica lá, dá um like no vídeo deles, dá uma engajada pra poder ajudar lá também, né? Já que esse conteúdo eu tô tirando 100% deles, tô só trazendo pra vocês em português no canal brasileiro, já que eles são um canal que faz conteúdo em inglês. Beleza? E o que que eles descobriram, galera? É uma parada muito bacana. Vamos lá. Como eu falei, teve anúncio do Paper Mario The Thousand Year Door, certo? E aí, no trailer do Paper Mario, que por sinal tá lindíssimo, mostra isso aqui, ó. Aperte o A no exato momento que você vai pisar no inimigo. E o botão A, olha só como é que ele tá. É um A vermelho. Não é aquele botão A com fundo branco e escrito com a letra em cinza, como a gente tá acostumado a mostrar pros jogos do Switch. É um botão com vermelho, com o A vermelho. Aí quando você, ó, olha lá, tá vendo? É o A vermelho. O jogo original, o botão A é verde. Por que que o botão A é verde? Porque o controle do GameCube, o botão A é verde. Então, seguindo essa lógica, se no jogo original o botão A é verde, de acordo com o controle, aqui, por que que o botão A tá vermelho? Né? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Por que que o botão A tá vermelho? O botão do Switch não é vermelho. O botão do Switch tem a mesma cor, certo? E aí a gente vai pra um outro trailer, que é do Mario RPG. O Mario RPG é um jogo de RPG que exige comandos. E aqui nessa tela aqui, exatamente, a Nintendo mostrou um dos comandos, tá? E ela tá escondendo um jogo legal, porque são vários comandos. É ataque, magia, item e escapar, se não me engano. A gente vai ver aqui mais pra frente. E como vocês podem ver aqui, ó, olha só. O A também é vermelho. Ah, Diego, mas o controle do Super Nintendo, esse jogo originalmente é do Super Nintendo. O controle do Super Nintendo, o botão A é roxo, não é vermelho. Bom, vamos lá. Controle do Super Nintendo. Realmente, o botão A é roxo, né? Ele tem aqui o XY de Lies e o B e o A é roxo. Concordo com você. Só que tem um porém. O porém é que o controle, tanto japonês quanto europeu, o botão A é vermelho. E aí você pode pensar, ah, Diego, mas eles devem ter tirado a imagem do trailer do Super Mario RPG, tanto do Super Mario RPG quanto do Paper Mario, da versão japonesa ou europeia. Esse vídeo é da Nintendo of America. Esse vídeo não é da Nintendo Portugal. Esse vídeo não é da Nintendo Japão. É da Nintendo of America. E tá vermelho. Não só isso, não só isso. Quando a gente abre aqui o menu, o botão Y tá verde. O botão Y tá verde. E aí quando a gente vai voltar no controle do GameCube, o botão Y, ele é cinza. Ele não é verde. Mas o controle do Famicom, o Y é verde. Então conseguem entender aqui qual é a ligação que eles estão fazendo? Se o A é vermelho, e lá no jogo está vermelho. Se o Y é verde, e lá no jogo está verde. E no Super Mario RPG a gente não consegue ver. Porque olha só, aqui eu tô com a tela antiga do Super Mario RPG. E uma coisa interessante, olha como é que é aqui a diferença. Olha só, tá aqui o A vermelho, né? Beleza. Mas eu quero mostrar isso aqui pra vocês. A próxima cena de batalha, olha onde é que é. Cadê? Não, é a cena antes. Olha só. Olha essa tela aqui. Olha essa tela do Mario RPG. Agora olha essa tela do Mario RPG original do Super Nintendo. Cara, esse remake tá muito top. Olha isso, cara. Olha a diferença. É a mesma tela. Pode perceber pelo desenho aqui, ó. Do chão. É a recriação da mesma tela. Olha que delícia, cara. Que remake delícia. Que remake delícia. Mas enfim, é assim que aparece o menu. Por isso que eu falei que a Nintendo tá escondendo o jogo, ó. Ó. Porque o menu dela, ela só tá botando o ataque aqui embaixo. Ela tirou os outros. Por quê? Porque provavelmente é colorido, cara. E aí, ó. Aqui no original é de acordo com as cores do botão do controle Super Nintendo original. Né? E aí quando a gente vai pra versão japonesa. É de acordo com as cores do controle japonês ou europeu. Tá, Diego. Mas qual é a parada, então? O que a Gamesplay tá falando é o seguinte. Provavelmente esses jogos ou foram pensados pra sair no próximo Switch. Ou esses jogos vão sair também com reta compatibilidade já pro próximo Switch. E por serem jogos que vão sair no início do ano que vem. Ou seja, os últimos Force Party que estão sendo lançados para o Switch. Talvez eles venham ou cross-gen, ou eles já venham com o mapeamento de botões. Ou então as cores de botões que vão vir pro próximo controle do Switch 2. Pro próximo Switch. Então tem toda a possibilidade da gente ter um Nintendo Switch 2 seguindo os padrões de um Neo 3DS. Eu não sei se vocês conhecem. O 3DS teve várias versões. 3DS, 3DS XL. Teve o 2DS que é sem 3D. Teve o Neo 2DS. E teve o Neo 3DS. Esse Neo 3DS aqui, ele é o normal. Teve o Neo 3DS e o 3DS XL. Esse é o normal. Se eu não me engano, ele saiu só no Japão. Tá? E as cores dos botões são de acordo com as cores do Famicom. Muito maneiro, né? E aí pode ser que o Nintendo Switch 2, o próximo Switch, venha com essa padronagem de cor. Não acho difícil disso acontecer. Tá? Mas só saberemos assim que a Nintendo anunciar. O que você achou? Achou curioso? Eu achei curioso. Eu achei bem interessante. Estou trazendo aqui pra vocês. E não esqueçam. Vai lá no vídeo da GameXplain que tá aqui na descrição. Dá um like. Dá um comentário. Dá um view lá pra poder ajudar os caras também. Porque foram eles que trouxeram essa teoria. Beleza, galera? Dá aquele like maneiro aí se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder nada. E me segue nas outras redes sociais. Arroba canal Digplay. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E no meu Twitter, galera, eu lancei uma charada lá, ó. Olha só. Vou lançar aqui pra vocês. Eu lancei essa charada aqui, ó. Que ninguém conseguiu acertar ainda. Tá? Essa charada é a seguinte. Essa flor aqui tá garela. Chegou e apareceu no meu Twitter falando o seguinte. Na minha sala de aula só passam aqueles que tiram nota alta. Acredita que já tentaram me convencer que 62 era notão? Cuspi fogo de raiva. É verdade esse bilhete. De quem que eu tô falando aqui? Qual personagem de qual jogo da Nintendo eu tô falando aqui, galera? E aí? Consegue adivinhar? Ninguém conseguiu adivinhar ainda. Eu vou deixar o link desse tweet na descrição. Beleza, galera? Se quiser comprar qualquer coisa na Amazon, o link tá na descrição. É só abrir lá o link da Amazon. E comprar qualquer coisa lá que você ajuda o canal. Eu agradeço, tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Um abraço. A Nuvem é o melhor lugar pra você comprar os seus jogos digitais da Nintendo Switch Online e Shop Cards. Sabe por quê? Ela é parceira oficial da Nintendo e tem uma série de facilidades de pagamento. Como é até 4x sem juros, boleto bancário, expresso e mais. Além disso, ela tá sempre lançando cupons de desconto. E quando você compra, ganha cashback. Pra poder ter mais desconto ainda na sua próxima compra. Então, ó. Pensou em jogo digital da Nintendo? E Shop Cards e Nintendo Switch Online é na Nuvem. Eu vou conseguir isso繼續 ход моя. Àsら mesmo intuita heavens vou tomar a terceira aru aha! Então, né?